É pau, é pedra, é o fim do caminho É um resto de toco, é um pouco sozinho Caco de vidro, é a vida, é o sol A noite, é a morte, é o laço, é o anzol É perava do campo, é o dono da madeira Caingá, candeia, martinha, pereira É madeira de vento, tombo da ribancé É um mistério profundo, o que eu não quero É o vento ventando, é o fim da ladeira É a viga, é o vão, festa da caminheira É a chuva chovendo, é conversa Ribeira das águas de mar É o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a margem de estradeira Passar na mão, pedra de atiradeira Uma ave no céu, uma ave no chão, é o regato É uma ponte, é um pedaço de pão É o fundo do poço, é o fim do caminho No rosto eu desgosto, é um pouco sozinho É um estrepo, é um prego, é uma ponta É um ponto, é um pungo pingando É uma conta, é um conto Um peixe, um gesto, é uma prata brilhando A luz da manhã, é o tijolo chegando É a lenha, é o dia, é o fim da picada É a garrafa de cana, o estilhaço na estrada É o projeto da casa, é o corpo na cama É o caim de sábado, é a lama, é a lama É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rama É um resto de mato na luz da manhã São as águas de março fechando o verão Promessa de vida no teu coração É uma cobra, é um pau, é João, é José Um espinho na mão, é um corte no pé São as águas de março fechando o verão Promessa de vida no teu coração Ao, é, dra, in, 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 estu, oco, oco É um passe, é uma ponte, é um sapo, é uma rama É um belo horizonte Uma febre de santa, são as águas de março fechando o verão Promessa de vida no teu coração Amém! 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 Amém!